Em cada gesto, prova de carinho, Super Bertoletti e você juntos todos os dias Cada dia uma alegria de poder estar contigo Economia, melhor preço, variedade, o melhor atendimento e qualidade Super Bertoletti e você juntos todos os dias E a gente vai começar o segundo sorteio da campanha Parcelia Premiada Hoje vai ser sorteado um quadriciclo A gente pede a todos que colocaram suas cautelas, que vão preencher as suas cautelas E preenchem todos os dados, não deixem dados em brancos Para participar da nossa promoção Hoje então teremos o sorteio de um quadriciclo Vamos fazer o sorteio nesse momento então O Pedro vai tirar para nós aqui Pedro, pode pegar uma cautela Pode pegar qualquer uma Dele A gente conferiu os dados aqui, está tudo completo, todos os dados preenchidos E a ganhadora foi Terezinha Bonato Tiburski, da Vila Carmo, aqui de Frederico Westphalen Parabéns então a Terezinha Bonato Tiburski, foi a ganhadora do quadriciclo do segundo sorteio aqui no supermercado Bertoletti Eu agradeço a todos que participaram Os cupons que estão aqui hoje participarão do segundo, do terceiro sorteio e do quarto sorteio O próximo sorteio vai ser então dia 5 de janeiro, onde serão sorteados 10 vale-compras do valor de mil reais e mais um quadriciclo Dia 20 do 4 será o quarto sorteio e multe, onde serão sorteados mais 15 vale-compras do valor de mil reais e um ano de rancho grátis Eu agradeço a todos, todos que estão aqui presentes e participando desse sorteio